Doutor Neidson, um deputado em ação. O deputado Doutor Neidson foi convidado pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros de Rondônia a prestigiar a entrega oficial de três caminhões tipo auto-tanque, duas caminhonetes e cinco embarcações, sendo uma lancha e quatro barcos, entre outros equipamentos. A aquisição, feita por meio de um fundo especial do Corpo de Bombeiros, está avaliada em mais de três milhões de reais. O deputado anunciou a aquisição de mais um caminhão e parabenizou a corporação pela conquista. Já estamos aliando aí juntamente com o Comando-Geral, também com o Coronel Chianca, que provavelmente, posteriormente, à próxima aquisição, teremos aí mais um caminhão de combate ao incêndio ao nosso município de Guajaramirim. E parabéns a todo o Corpo de Bombeiros, ao Governo do Estado, por dar o apoio à corporação do Corpo de Bombeiros Militar, que tanto precisa e que tanto ajuda a nossa população. O Major Bombeiro Militar, Iranildo, destacou a importância dos veículos e dos demais aparelhamentos entregues à corporação. Bom, esses equipamentos, eles são primordiais nas nossas ações diárias nos municípios de Rondônia. Eles serão distribuídos por todos os municípios de Rondônia, onde tem Corpo de Bombeiros. Eles dizem, além de dar uma melhor qualidade de serviço à nossa população, dar mais agilidade no nosso serviço, o que quer dizer que a população, quando ela estiver com qualquer tipo de risco, de incêndio, de qualquer outro tipo de desastre, nós chegaremos muito mais rápido e nós atenderemos com uma qualidade muito maior. Doutor Nerdson, um deputado em ação.